E nessa próxima quarta-feira na Igreja São Judas Tadeu acontecerá mais uma noite de louvores. Quem nos dá mais informações é a Cirlei que está organizando esta noite. Cirlei, como que será esta noite de louvor na Igreja São Judas Tadeu? Então, o Grupo de Oração São Judas está promovendo esta noite de louvor voltada para a Eucaristia. O nosso tema desta noite de louvor é Eucaristia Fonte de Vida. Então nós vamos dar início às 20 horas e encerrar às 22 horas. momentos de oração, louvor, adoração ao Santíssimo. Então nós convidamos vocês que estão nos vendo a vir estar conosco nesse momento que com certeza será uma grande experiência com Deus. Todo mundo pode participar? Todo mundo, todas as pessoas que sentiu o chamado de querer estar num momento de oração é convidada a estar conosco. Vai haver alguma missa também? Isso, na quinta-feira. Quinta-feira, a nossa igreja celebra um dia muito especial que é Corpus Christi. Então, na quinta-feira, a partir das 16 horas, nós teremos missa e procissão com o Santíssimo. A missa também vai ser na Igreja São Judas Tadeu? Isso, na nossa matriz, a matriz de São Judas Tadeu. Então, a partir das 16 horas, você também é convidado a estar conosco nesse momento tão importante da nossa igreja. Cirlei, reforça o convite então e convida a população para que esteja presente. Então, você que me ouve, que me vê, sentiu o chamado de estar conosco, primeiro, na noite de louvor, quarta-feira, já em preparação para o dia de Corpus Christi. Você pode estar conosco lá na matriz de São Judas, nessa noite de louvor, das 20 às 22 horas. E na quinta-feira, estar conosco, a partir das 16 horas, com a Santa Missa e procissão. A Sérgio de Leia, obrigado pelas informações. Você é o convidado especial a estar presente nessa noite de louvores e também aí na quinta-feira, onde irá acontecer a missa, a partir das 16 horas. Edson Borges para os estúdios da TV Sudoeste. E aí